Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Arte de Selecionar. Hoje eu recebo um empreendedor de tecnologia, fundador de negócios de sucesso como a G4 Educação, vice-presidente institucional da Vetex e apresentador de podcast, assim como eu, que ele hoje estará do outro lado da mesa. Seja muito bem-vindo, Alfredo Soares. Bem-vindos a mais um episódio da série Arte de Selecionar e hoje com Alfredo Soares aqui para vocês. Bem-vindo! É um prazer estar aqui. Já vi vários caras que são minha inspiração, ídolos sentados nessa cadeira, então estou muito... Estava ansioso para esse podcast aqui, que eu adoro, eu vivo de networking, então... É o rei do networking, né? A rainha rei do networking, né? É isso. Cara, eu gosto bastante, estou bem animado. Acho que o conteúdo que você faz de conseguir democratizar e falar desse assunto, que é um assunto tão, às vezes, delicado, né? Que não tem nada, não tem um curso, não tem... É difícil ter uma coisa que ensine ali um playbook, realmente, de network. E network é uma arte, realmente, é uma ciência ali. Você tem algumas boas práticas a serem respeitadas. Eu quero mudar aqui a ordem de tudo, porque você é o autor de três livros. E tem um título do seu livro que eu sou apaixonada porque acredito muito nisso. Todos nós somos uma marca. Fala sobre isso. Cara, isso é... Eu acho que... Foi uma coisa que eu aprendi nos últimos anos e vi a comunicação se transformar para uma comunicação totalmente descentralizada. Então, quando a gente olha... Eu sou publicitário de formação. Quando a gente olha para o cenário da comunicação nos últimos 20 anos, a gente percebe uma transformação absurda, onde a comunicação, que era muito centralizada em alguns canais de televisão, em alguns programas de televisão... Então, era uma coisa muito assim. Pô, era Globo, aí você tinha Fantástico, Jornal... Você tinha ali... Cara, a pirâmide era muito... Tipo, um muito grande, que era o Fantástico, aí você vinha com os outros menores ali, que era o Jornal Nacional. Então, você sai de algo muito centralizado para algo 20 anos depois, ultramente, hiper... Nem sei se tem a palavra, descentralizado. Todo mundo pode ser o seu vendedor, né? Então, todo mundo virou um porta-voz, seja da sua religião, do seu time, da sua cultura. Isso mudou a dinâmica completamente. Porque hoje a gente vê, por exemplo, um país como a Arábia Saudita contratando atleta para virar canal de comunicação de um país. Para construir as próximas gerações terem vontade de visitar o estádio que o Neymar jogou. Comprarem a camisa. Hoje você vê crianças de 5 anos com camisa escrita em árabe. Então, o que a comunicação do país fez? Cara, vou parar de investir na Mauri Júnior? Em um programa de televisão ou em uma emissora de televisão? E preciso começar a investir em trazer atletas, porque atletas, além de trazer a atenção das pessoas, vão conseguir levar a minha mensagem, levar a minha cultura para milhões de outras pessoas. Então, atletas se transformaram. E nessa corrida, Marta, não sei se a galera percebeu, mas os atletas deram um banho nos artistas. Os artistas, que eram ali os grandes comunicadores, eles hoje são muito menores do que os atletas. Porque é de verdade, porque tem derrota, porque tem conquista, porque é história de verdade, as pessoas se conectam com pessoas de verdade. Eu acho que tem uma coisa do esporte, ele ter uma coisa muito forte de pertencimento, mas acho que mais do que isso, porque os atletas mostram muito os bastidores. E os artistas, eles são mais a parte pública do que a preparação. Então, o artista, ele não mostra os bastidores, ele é o personagem que ele representa. Sim, lógico. Então, eu acho que isso, no caso do atleta, o veículo que foi a rede social, ele conseguiu reverberar mais verdade, mais bastidores, mais vida pessoal. E hoje você tem claramente ali os artistas, os músicos e os atletas muito maiores nessa nova comunicação descentralizada. Mas todo torcedor, todo mundo, e a dinâmica disso mudou a órbita do mundo, da informação. Você tem agora um case maravilhoso do Vasco da Gama, que um menino, um torcedor menino, um moleque novinho, criou um hit nacional que, através do TikTok e da viralização das pessoas, que começa com os torcedores. Mas, no final do dia, a brincadeira que fez o negócio romper barreiras são torcedores de outros times dançando a música do Vasco que um moleque, que um menino fez. Então, cara... Democratizou, né? É de um poder gigante. Então, eu faço esse livro mostrando que as empresas precisam ser cada vez menos institucionais e mais humanizadas, não só através de seus fundadores, dos seus dons, dos seus executivos, mas dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus embaixadores. Então, é um pouco essa mensagem que eu trago no livro, que é basicamente o futuro do marketing em três pilares, que é conteúdo, influência e experiência. Então, o conteúdo serve para atrair, a influência para converter e a experiência para reter e fidelizar aquele público ali, aquela audiência. E a influência, você diz, são essas pessoas que podem influenciar a sua marca. E que não necessariamente tem quantidade de seguidores. Que, muitas das vezes, elas têm opinião. Elas formam opinião. E, no final do dia, quando a gente começa a estudar comportamento humano e a história da humanidade, a questão da frequência é o que determina a opinião. Então, tudo que tem muita frequência é muito relevante, tem muita força. Então, por exemplo, futebol. Por que o futebol é futebol? Você liga a TV, todo dia tem futebol. Ou tem jogo, ou tem treino, ou tem programa de comentário falando sobre futebol. Mas, todo dia, tem futebol na televisão. Então, isso se torna um hábito, isso se torna um costume. Aumenta frequência, agenda forte, poder. Agora, o UFC, o que fizeram? Aumentaram o número de lutas. Fórmula 1, quando agora compraram lá, o que fizeram? Aumentaram o número de corridas. Religião, por que religião é forte? Cara, todo dia tem missa, todo dia tem... Então, tudo que você acaba aumentando frequência, você automaticamente aumenta o poder de engajamento. E aí, você forma opinião. Então, o que as empresas... O que eu acredito muito, eu acho que hoje o G4 é um pouco o case disso, a gente tem 344 eventos no ano. A gente tem mais de 60 posts por dia, somando todas as nossas redes sociais. Então, não tem como você não ser cercado pela informação. E quando você cerca o seu cliente com a informação e aumenta a frequência, você constrói opinião nele. E aí, você vai... Um velho ditado. Pedra dura, tanto... Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a comunicação é sobre isso. A quantidade que você tem de ficar repetindo. E aquilo, uma hora, ele acaba impregnando na pessoa. É o que acontece com música. É o que acontece com tudo. Maravilhoso. Uma aula de marketing aqui no começo. Bom, quero saber que você me conte um pouquinho da sua história. Como você começou? Que eu acho que daí a gente vai começar do zero e até Alfredo hoje. Cara, eu comecei... Você sempre foi assim, solto? Cara, eu vou te falar que eu tenho meus momentos mais soltos e os meus momentos mais tímidos mesmo. Que eu tenho meio que vergonha, assim. Que eu me sinto meio travado. A galera não vai acreditar. São meio raros, mas eles existem de fato ali. Acho que todo mundo tem, né, gente? Mas é muito engraçado. Porque a minha história... Eu lembro do dia... Eu fiz um teste vocacional no Colégio Santos Anjos, que era o colégio que eu estudava na Tijuca, na Rua 18... Você também é da Tijuca? Também sou da Tijuca. Gente, mas esse banco é feito da Tijuca. Minha vida é feita da Tijuca. O mundo é da Tijuca. Um dia teve um cara que chegou aqui, investidor, e ele falou assim... Esse Tijuca, Daniel, Silicon Valley, porque tudo é na Tijuca, nesse lugar. É, o famoso Tijuquistão. Acho que quem é de lá conhece lá. Então eu fui criado na Tijuca, estudei no Santos Anjos, na Rua 18 de outubro. E aí eu fiz um dia um teste vocacional e falava que eu era um bom comunicador. Nessa época, quando eu tinha um trabalho pra apresentar no colégio, aqueles trabalhos de grupo que você tinha que ir lá pra frente e ficar falando, eu normalmente tinha diarreia no dia anterior, não conseguia dormir, e o suor... Agora inventaram o Botox da axila, resolve. A gente tava falando sobre isso. Mas o suor vinha na barra da camisa. Então assim, quando a mulher falou que a minha vocação era ser comunicador, eu falei assim... Errou. Só pode estar de sacanagem. Errou. Porque eu me derreto, literalmente, na hora de me comunicar. Ah, assim, eu odeio... A minha maior área de desconforto na vida é a comunicação. E aí, pô, eu tentei entrar na faculdade pra educação física, oceanografia. Tudo que era mais fácil de entrar, eu tentei. Mas não consegui. Não consegui. E aí... Cara, você não conseguiu nem nisso? Não consegui nem nisso. Não tô jogando. Nem oceanografia. Eu lembro que era sete vagas pra três candidatos. Mesmo assim, a faculdade falou, acho melhor você não fazer, não. E aí, o que aconteceu? Eu acabei indo pra faculdade particular. Meu time de polo aquático tinha, no Fluminense, na época, tinha um patrocinador, que era a Universidade Cidade. Eu fui pra lá e lá eu tinha oportunidade. Cara, qual curso você quer fazer? E aí eu escolhi publicidade. E aí, dentro da publicidade, eu tentei ser designer. Fiz curso, me formei no Senac. Pô, fiz tudo que... Fiz o portfólio. Pô, tentei em seis estágios, fui rejeitado em seis. Gente, rejeição não é um problema que abala sua autoestima. Não consegui. Não consegui entrar como designer gráfico. Virei pro meu professor, Benedito Cantanhete. Falei pro professor, era o coordenador de faculdade. Falei, cara, olha só, eu tenho uma situação que eu preciso te contar. A faculdade fica a dois quarteirões da praia. Pra mim, todo dia, é uma decisão muito difícil. Eu vim estudar ou ir pra praia. Adorei. Eu vou perder essa guerra. Eu vou escolher a praia mais vezes do que estudar. Isso vai me ferrar. Eu preciso arrumar um estágio. Me botem qualquer coisa pra eu trabalhar, porque senão eu vou parar na praia todo dia. Eu já conhecia minhas fraquezas ali. E aí ele me conseguiu um estágio de atendimento. E aí eu acabei aprendendo a me relacionar com clientes. Num desses trabalhos, eu vi uma oportunidade de me tornar representante gráfico, comercial. Então, basicamente, eu tinha que vender de porta em porta. Então, todo dia eu voltava da faculdade de ônibus, parava ali na Conde Bonfim, ia andando pra casa, ia entrando nas lojas, nos comércios, pra poder... E aí aquilo ali foi quebrando o meu gelo. Mas eu posso contar pra você o que realmente, de fato, me tornou um comunicador. E talvez você não acredite, quem tá assistindo a gente não acredite. Eu contei poucas vezes isso publicamente. Conta. O que me fez perder completamente a trava de falar em público foi, aos meus 25 anos de idade, me tornar um DJ mascarado. Mentira. Tipo um que tem em Londres. Meu irmão adora esse DJ mascarado que tem em Londres. Você já ouviu falar em Mad Dogs? Não. Mad Dogs era um grupo de Teresina, do Dudu Pacheco, que eles botavam uma máscara de cachorro e tocavam. E ali, uma vez, ele me viu na balada, bem animado, bem solto. E ele falou, cara, um dos caras da minha banda tá passando mal. Você se incomora de botar a máscara e subir no palco com a gente e ficar animando a galera? Falei, porra, vambora. E aí eu botei a máscara e acabei ficando dois anos, não, três anos da minha vida DJ cheguei. Cheguei a abrir um show do Elen Safadão no Teresina Hall, 15 mil pessoas. E aí eu botava aquela máscara e eu não tinha vergonha de nada. Eu dançava, eu pulava, eu fazia os caras. Maravilhoso. Eu fazia tudo. E aí aquilo ali foi, de fato, um exercício que foi me soltando muito, que foi me deixando cada vez mais à vontade. Aquilo foi me dando visibilidade. Então, pô, eu chegava no show, a galera, pô, quem são os artistas e tal? E aí eu fui me soltando, de fato, ali como comunicador. Aquilo foi diminuindo a minha vergonha. E eu, como representante comercial, cada vez tinha mais autoestima pra ir visitando e tentando vender pra todo mundo. E aí nasce ali, de fato, o Alfredo, vendedor raiz. O cara que, cara, realmente tem essa habilidade que eu digo que é mais uma engenharia social do que um poder de comunicação. Sim. É uma questão de engenharia social, de, pô, saber ler muito bem as pessoas, entender como é que eu gero valor pra elas, como é que eu abordo, como é que é o estilo. E aí, pô, sempre tentando construir valor em qualquer comunicação que eu faço. Agora, como é que desse mundo, DJ, balada, representante comercial, a gente vira empreendedor de negócios de sucesso que, de fato, trazem dinheiro? Então, é... Isso foi aos 20 e poucos, né? Foi aos 20 e poucos. A mudança da minha vida aconteceu com 30 anos. Eu era um freelancer, era representante gráfico, então eu vendia design, vendia as coisas todas. Mas você vê que tudo vai construindo quem a gente é, né? Tudo que eu fiz também, de venda, de tudo que eu trabalhei, vai construindo a tua bagagem pra você conseguir estar preparado, né? Hoje, se você falar assim, cara, o que foi o principal pilar da tua formação como pessoa, foi o polo aquático. Ah, maravilhoso. Foi o polo aquático. Vamos falar do esporte daqui a pouco, até a gente tá no momento de Olimpíadas. A vida de atleta ali, dos 13 aos 22 anos, foi o que me forjou como um cara de alta performance, a humildade intelectual, de, pô, você tá no jogo, você pode ser o melhor do teu time, se você tiver cansado, alguém descansado vai ser melhor que você. Então, você tem que levantar a mão e pedir pra sair. Então, várias coisas do esporte, hoje eu olho e falo, cara, isso é o jogo de polo aquático. A disciplina, a rotina. Isso é o jogo de polo aquático que me ensinou. Isso foi meu técnico, Carlinhos, o Dudu, o Ludin, todos os técnicos me transferiram esse conhecimento e me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Isso é maravilhoso, né? O esporte realmente traz uma disciplina fora do comum. Não só, é, disciplina, referência, humildade, super, trabalha em grupo. Cara, no final do dia, o que não se vende, não se entrega em curso nenhum, é o esporte que te entrega. Com certeza. Essa é a grande verdade. Não existe faculdade, curso, técnico, treinamento pra você aprender esse tipo de coisa. Só a competição, o treinamento, o cara melhor que você. A frustração. A virada, quando você tá ganhando, então uma virada. A sua virada, quando você tá perdendo e você consegue entender que você precisava começar perdendo pra poder, porra, ganhar no final do jogo, senão aquilo ali... Então, cara, o esporte, ele de fato é uma... Pra mim, foi a principal faculdade da minha vida e eu acho que ele é uma das maiores ferramentas de formação de líder. Com certeza. Agora, volta para o momento de começar seus negócios. Então, aí eu sempre fui vendedor, vendia cartão, vendia site, vendia as coisas. Quando chega... Aí chega uma determinada época, que eu me lembro até hoje, o meu técnico, porra, falou assim, ou você vai seguir o esporte ou você vai seguir aqui a tua carreira profissional nessa fase da tua vida. Eu era muito novo, comecei muito novo e eu falei, cara, eu acho que o esporte não vai me levar pra onde eu quero ir. Eu vou optar por ir pra minha carreira profissional. Optei pela minha carreira profissional, mergulhei ainda mais de cabeça. Então, basicamente, eu era um freelancer e eu trabalhava na agência experimental da faculdade. Isso aqui foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, entre altos e baixos, já os 25 anos, eu tive uma oportunidade de construir uma plataforma de e-commerce. Na verdade, a história real é que eu vendo uma loja virtual sem ter o produto pra entregar. Como assim, gente? Essa é a verdade. Você tinha o quê? Só a tecnologia? Cara, eu tinha uma dificuldade de falar não. Ah, eu tenho essa dificuldade. Você tem até hoje? Não, hoje eu já melhorei. Ah, você melhorou? Depois você me ensina. Melhorei. Acho que a gente tem que ensinar as pessoas a falar não, porque se acumula. Eu tinha essa dificuldade de falar não pra cliente, de perder negócio. Eu ficava muito mal com aquilo. E aí, eu me lembro... Mas você fala não pra cliente? Falo. Não, um minuto, uma pausa. Como é que se diz não para cliente? Olhando nos olhos dele e falando, não dá pra fazer. E aí? Você não morre depois? Não consigo te entregar isso. E aí, ele acredita na sua credibilidade que você tá passando? É, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que todo mundo fala o que quer, promete o que não cumpre, quando você se posiciona, você já tá na frente de muita gente. Maravilhoso isso. Essa é a grande verdade. O mundo que a gente vive hoje, se você quer ser diferente, se posicione. Porque as pessoas, elas não se posicionam. Ficam em cima do muro. A gente tava falando sobre isso outro dia de uma amiga minha que nos posiciona. As pessoas querem agradar todo mundo, as pessoas querem prometer o que não tem garantia de entrega. Então, é muito fácil você se diferenciar no mundo, onde você tem uma quantidade de gente absurda prometendo e não entregando ou fazendo merda. E aí, essas pessoas não chegam a lugar nenhum. E aí, eu lembro de, pô, o Dudu, da dona da iCase Shop BR, ele chegou, entrou num orçamento lá no formulário do site, falou, pô, queria montar uma loja virtual. Falei, porra, ótimo, eu faço. Só que, porra, não fazia ideia nem como fazia. Aí, cheguei pro time e falei, ó, vendi a primeira loja virtual pra gente. Aí, a gente, cara, entre trancos e barrancos, deu um jeito. E o outro mundo virtual, né? Não, total, eu vendi a gestão de Facebook, de fanpage, criação de site Wordpress. Prometi uma loja virtual, fui completamente responsável. Lógico. Mas eu digo que o sucesso, ele exige uma pitada de irresponsabilidade consciente. Sabe? Vamos repetir essa frase? O sucesso exige... O sucesso exige um pouco de irresponsabilidade consciente. Maravilhosa. Porque quando você é irresponsável, você tem consciência do que você fez. Sim. E aí, a gente fez isso, só que eu não vendi uma, né? Eu fui um pouco exagerado, eu vendi 42. Mas tendo feito o produto, não. Você não tinha feito nenhum. Porque eu fui vendendo uma e o Ricardo falou, cara, vai ser mais caro do que você imagina. Eu falei, então eu vou vendendo mais. E aí, foi ficando mais caro, eu fui vendendo mais. Você vai se afundando. e aí, eu lembro que afunilou uma hora, mas eu encontro o universo do e-commerce, né? E aí, quando eu encontro o universo do e-commerce, abre um horizonte na minha cabeça da tecnologia, um tipo de negócio muito mais escalável, muito mais exponencial. E aí, aquilo ali vai me tirando de uma cabeça, de um negócio da Tijuca, uma ambição que eu olhava para a minha rua, para o meu bairro, via aquele cara que era dono da academia, do colégio, da loja de vinho, da franquia tal, e falava, cara, esse cara é o empresário dos meus sonhos, pô, eu queria ser esse cara. Eu achava que a vida era ter um carro legal, dinheiro para ir para a Baronete todo final de semana, ir para a praia, e o Rio, eu acho que tem esse problema. Porque a praia, ela acaba com a ambição do Carioca. Porque a praia é um programa muito maneiro, completo e muito barato. Caraca, é verdade. Então, a praia, ela vai deixando o Carioca muito acomodado de tipo assim, porra, ir para a praia é muito maneiro, pô. Se eu puder ganhar, é dinheiro para ir para a praia todo final de semana, surfar, jogar altinha, futebol, curtir ali com a minha família. Pô, se você fizer muito na praia, vai gastar o quê? 300 reais? Tipo, alugar cadeira para todo mundo, pagar um valet em frente ao hotel para não procurar vaga, não, vai dar 300 reais. Então, é, aquele momento que eu aprendi a empresa de tecnologia, eu vim para um evento em São Paulo, foi quando eu conheci o Mariano da Vetex, e aquilo ali mudou completamente a minha ambição. Aquilo ali foi um day one para falar, cara, calma aí, o mundo é muito maior do que a Tijuca. É muito maior do que a muda, onde eu morava, é muito maior do que a Tijuca, é muito maior do que o Rio de Janeiro. A gente tem que sair das nossas bolhas, né? É muito maior do que o Rio de Janeiro. Então, eu lembro assim, eu posso te afirmar, as minhas viradas de chaves foi um, eu sempre estudei na Tijuca, fiz curso de inglês na Tijuca, joguei no Tijuca Tênis Clube. Quando eu fui para o Fluminense, eu aumentei minha bolha. O meu mundo já passou a ser a Tijuca mais Laranjeiras. Tá. Quando eu fui para a faculdade, meu mundo passou a ser Ipanema. Quando você está no contexto de Ipanema, você está no contexto de Zona Sul. Então, já é outra uma realidade. Sim. De menina, na época, de tudo, já eram outros desafios. O Alfredo, que era o cara da Tijuca, não era ninguém na Zona Sul. Então, você já começa a ter aquele trabalho de, calma aí, deixa eu ver o que eu fiz. Outras ambições. E eu preciso agora construir nesse novo lugar. Então, eu começo a ser esse cara e aí, automaticamente, a minha ambição expande e aí, eu começo a jogar realmente um jogo de construir uma empresa e não ter dono de um negócio. Foi ali a virada de chave. E você fez isso já em São Paulo ou ainda no Rio? Não, eu morando no Rio, mas começando a vir para São Paulo direto. A galera não acredita, mas quando eu começo a ter algum tipo de dinheiro, o meu pai toma uma decisão na vida dele aonde ele se torna taxista e aonde a nossa realidade social ali muda completamente. Então, quando eu começo a ganhar dinheiro, quando eu estou começando a acender na minha vida, o meu pai está descendo. Descendo. Então, quando eu começo a vir para São Paulo, eu não tinha condição para vir de avião. Sim. Então, eu começo ali naquele momento a vir de busão, a vir de ônibus, sair na estação Tietê, parar na estação do Tietê e ir andando o Morro de Santana para dormir no sofá da casa da minha tia. Então, eu começo a vir para São Paulo dessa forma. Tanto que, nos meus dois primeiros anos, eu andei de metrô. Só andava de metrô em São Paulo. Aprendi a andar de metrô em São Paulo. E, pô, era confuso ir para Santana porque eu tinha duas baldeações. Se eu não me engano, eu tinha a Sé, não é? Tenho uma baldeação da Sé e tinha uma outra baldeação para conseguir vir para cá, para a Paulista, para conseguir, de fato, estar perto das empresas que eu precisava visitar e conhecer e fazer. Então, a minha vida começa nessa, nessa pegada. E você chega, e daí, quando você começa a vir aqui, você começou a falar da VTX, como é que entra seu mundo na VTX? O que você faz e empreende para a VTX? Eu venho em um evento, conheço o Mariano e falo, cara, esse cara é sensacional, esse cara é gênio, porra, eu estou... Ele é seu mentor? Total. Foi seu mentor? Ele é meu mentor e eu tenho uma humildade ou posso chamar de gratidão de sempre, em qualquer lugar que eu tiver a oportunidade de falar sobre a minha vida, eu devo repetir o nome dele. Porque ele que viu um maluco e acreditou e apostou e investiu num maluco que se tornou uma pessoa com certo reconhecimento, mas ele enxergou o maluco. Mas agora tem um ponto importante, como é que você não conhecia ninguém, Tijuca chegou em Paninha, conhecia algumas pessoas que você agradava, gente boa, mas como é que você se conectou com ele nesse primeiro momento? Porque você não tinha dinheiro, todo ferrado aí. Como é que você chegou no Mariano da VTX e o cara ative um talento? Te pegou no meio da multidão, ali, Alfredo Talento, não foi? Vamos lá, não foi. Não foi. A história é a seguinte, eu venho para um evento em São Paulo chamado E-Commerce Day que a VTX promovia na época. Até hoje eles fazem. É o VTX Day hoje, na época era E-Commerce Day. Mariano que me ensina depois um negócio chamado Market Agnóstico, mas a gente chega lá. Então Mariano me convida, vamos nesse evento, compramos ingresso, vamos lá, chegamos no evento, assisto a palestra do Mariano e falo, puta, esse cara é genial, é contagiante, eu estou completamente obcecado em modelar esse cara. Achei o cara muito fora da curva, a forma como ele falava e acabou a palestra e todo mundo cercou ele. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara, esse cara é inteligente, real. E aí, eu não consigo chegar nele, eu chego no hotel e falo, Ricardo, a gente tem que mudar o nome da empresa, bicho. Ele falou, como assim, cara? Eu falei, cara, a gente tem que mudar o nome da empresa. A nossa empresa é uma agência, outras agências não vão querer vender a nossa tecnologia porque é o mesmo nome. Como que chamava a sua empresa? Marketing Shop. E o nome da plataforma era M Shop. Tá. Falei, vamos mudar o nome. Ele, mas qual o nome? Eu falei, Xtech. Ele falou, pô, mas não confunde com VTex? Eu falei, exatamente. Eu quero que as pessoas confundam a gente com a VTex. Eu quero que as pessoas quando escutem o nosso nome acham e atribuam, associem tudo que a VTex representa porque esses caras já são os principais do Brasil e vão cada vez ser maiores porque esses caras são muito inteligentes. Caraca. Aí eu crio toda uma identidade visual, um nome, tudo muito parecido com a VTex. E o cara ainda gosta de você? Não, eu vou no próximo evento no ano seguinte, chego pra ele e falo. Falo, cara, aí o que que acontecia? Tinha o evento e tinha um convite premium pra ir no happy hour pós-evento. Tá. Eu assisto a palestra dele de novo, chego pra ele e falo assim, falo, cara, eu criei o nome da minha empresa inspirado na sua. Falou a real. Eu acho a tua história muito foda. Aí ele, pô, qual o nome? Eu falei, Xtech. Aí ele, porra, parece mesmo, hein? Aí ele falou, você vai no happy hour? Eu falei, não. Ele falou, pô, toma aqui uma pulseirinha pra você ir. Meu sócio tava sem pulseiro, o Ricardo. Eu entro no happy hour sozinho. E por que que eu tô falando isso, galera? Porque muitas vezes você tá lá com teu sócio, você tá lá com alguém no evento e aí só uma pessoa recebe a pulseira ou consegue o acesso e fala assim, ah, eu não vou deixar você sozinho. Não faça isso, não seja frouxo com as oportunidades que a vida te entrega. A oportunidade não é pra todo mundo. Então, se naquele momento só você conseguiu é que só você vai ter capacidade de fazer a diferença. Nossa, eu tô até arrepiada. Gente, óbvio. porque isso acontece muito em vários eventos. Fala assim, consegui um camarote, mas não dá pra vocês ir comigo. Ah, não, cara, eu vou ficar aqui com você. Porra, vai, meu irmão. Vive aquilo ali, porque pode ter uma oportunidade ali dentro que você não tá deixando porque você quer andar de par de jarro. Porra, então acho que é importante deixar esse recado porque foi isso que aconteceu. Eu virei pro Ricardo e falei, brother, eu vou entrar lá, você vai pro hotel ou se não me espera aqui. Porra, que a gente vai se falando. Entrei, falei com o Mariano, o Mariano convida pra conhecer a Vtex. Pegamos um ônibus, viemos pra São Paulo, conhecemos a Vtex e ele fala assim, cara, eu acho que você vai se dar melhor vendendo o meu produto do que construindo o teu. Essa foi a primeira mensagem que o Mariano me passa. Que óbvio, ele teve um talento ali comercial e ele pensou. Aí, porra, eu pensei em desistir e aí eu acho que ficou outra lição aqui, né? Não deixe as pessoas falarem o que você tem que fazer. Você não fez isso. Não fiz. Olha que maravilhoso. O cara que você mais imaginou. Você tem que traduzir. Naquele momento, o Mariano era um dos caras que eu mais admirava na vida. Cara, isso é muito importante para a Lisa nesse momento. Não deixe ninguém cagar a regra na tua vida. Nem teu pai, nem tua mãe, ninguém. Ninguém. As pessoas, elas podem te instigar, te provocar, mas elas não podem dizer o que você tem que fazer. Porque o que você tem que fazer vai ser uma mistura do teu ego, da tua vontade, do teu sonho, das tuas habilidades. Tem gente que manda eu fazer coisas que a minha habilidade não é boa para aquilo. Então, porra, para que eu vou fazer aquilo ali? É uma perspectiva da pessoa. E foi isso que aconteceu. Mariano tenta me transformar num vendedor da VTX. A gente entende no meio, a gente tenta até ali ver se tinha algum encaixe, não encaixa, e a gente simplesmente fala, cara, vamos deixar isso para lá e vamos tocar o nosso barco, vamos fazer o que a gente se propôs a fazer, vamos ser bons nisso aqui. Três semanas depois, não, minto, seis meses depois, sai uma notícia, VTX compra loja integrada. A minha principal concorrente é comprada pela VTX, ou seja, era para ser eu ali. Aquilo me dá uma raiva, aquilo mexe com o meu ego, do tipo assim, cara, era para eu estar vendendo a empresa por 10 milhões de reais e estar agora trabalhando e sendo sócio do Mariano. Os caras roubaram o meu lugar. E aquele ego... Mas porque aquela empresa estava na tua frente? Não, aquela empresa era uma concorrente, só que pelo fato de eu não ter, talvez, seguido a relação com a VTX e ter cortado e falado, cara, dá a linha nisso e vamos embora, os caras anunciam a compra de um concorrente meu. Entendi. Eu falo, porra, era para eu trali. Eu tinha essa relação com ele. Eu podia ter construído essa coisa. Entendi. E aí, naquele momento, cara, o meu ego, ele é forjado por competição. E aí, eu falo assim, bom, agora, eu vou para cima da VTX, eu vou para cima da loja integrada e eu aprendi na vida que ninguém arruma confusão com o maluco. As pessoas só arrumam confusão com o fraco. Pega um cara magrinho na balada, baixinho, mas que, porra, é maluco. Nenhum mais forte vai querer, porque ele não sabe se o cara vai quebrar a garrafa e dar nele, o cara não sabe o que ele é capaz. Ninguém mexe com o maluco. Eu falei, eu vou ser o maluco. E aí, cara, eu vesti o personagem do maluco e fui para cima da VTX e fui para cima falando que a gente ia comprar a VTX e fui para cima da loja integrada e mirei a empresa para todo cliente da VTX, eu tentava pegar, todo cliente da loja integrada eu tentava pegar. Eu criei uma estratégia assim, completamente agressiva, colando nos dois e fui para cima e falei, bom, agora ninguém vai ter paz porque as pessoas compram paz. Sim. E eu falei, agora está... A tua estratégia era não dar paz. Não dar paz. E aí? Falei, o cara vai pegar o stand no evento, eu vou pegar o do lado, o cara vai contratar um anúncio na revista, eu vou contratar o próximo. Esse cara, ele não vai nos próximos anos ver nada que eu não esteja do lado dele. Oferecendo o mesmo serviço. Ele não vai ser pelo dinheiro, vai ser pela competição. E aí a gente fez isso, cara, a gente infernizou a vida dos caras para esse mercado de low-end, até que sempre posicionada muito acima, mas a gente, porra, foi para cima. A gente cresceu muito, a loja integrada cresceu muito, a gente conseguiu ser uma empresa bootstrap, de não ter investidor porque eu acompanhava o crescimento do mercado e da loja integrada. Então os caras, eu brincava que os caras abriam o mercado e eu ia lá e pegava o creme dela. Só um minutinho importante, para o nosso empresário que está nos assistindo aqui. Você foi se endividando para fazer isso, não? Não. comprado, o cara ganhou capital, você não. Cara, foi uma estratégia que eu ensino no G4. Ah, a gente vai ter uma aula exclusiva de G4 aqui. Que é o seguinte, eu naquela época, estou falando de 2015, fiz uma coisa que hoje é chamada bonita, é gourmetizadamente chamada por retail media. Então o que eu entendi naquela época sem conhecimento técnico? Que cada lead que eu pegava para abrir uma loja de 100 leads eu conseguia converter 15. Tá. 85 e um para o lixo. Só que quando o cara criava uma loja em mim, significava que esse cara ia ter uma loja se fosse em mim ou não. Ou seja, o meio de pagamento, o RP, todos os outros softwares que estavam pagando anúncio no Google, queriam esse cara que tinha criado uma loja em mim que eu estava jogando para o lixo. Entendi. Então eu criei uma empresa de mídia e comecei a vender esse lead para as empresas de pagamento, para as empresas de RP, para as empresas de email marketing. Você não perdia essa retenção. Então o mesmo lead eu vendia para 5, 6, 7, 8 empresas. Entendi. Então eu comecei a monetizar a minha audiência na época da X-Tech. Então eu botei lá no meu termos e condições que quando o cara criava uma loja de graça, o cara se transformava num lead que eu poderia distribuir para outras empresas. Nem tinha LGPD na época e eu comecei a fazer. Com isso, com essa estratégia eu levantei 3 milhões de reais sem dar 1% de equity eu vou te dar a empresa. Maravilhoso. Em 2015. E eu consegui fazer a empresa até a venda com 80% do capital. Maravilhoso. E 20% era dos outros fundadores. Sim. Então a gente não teve rodada de investimento. E aí basicamente, cara, a gente foi, 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 foi crescendo muito rápido dessa forma inteligente e aí o Mariano me manda uma mensagem falando, pô, vamos conversar, acho que está no momento da gente talvez pensar em juntar a loja integrada e a X-Tech. E aí começa uma conversa que durou 10 meses, foi a maior evolução minha como ser humano e profissional. Por quê? Ah, porque o M&A ele te, ele estica o limite, ele te, ele, 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 ele coloca toda a tua vulnerabilidade para fora, né? Fazer um M&A ali ser comprado por alguém, cara, você está vendendo o teu sonho, vendendo a tua hora, você está... E o cara quer diminuir o seu valor, você fica... Você precisa defender teu valor, você precisa aumentar teu valor, então é uma defesa, certa forma você está se vendendo, certa forma o cara está comprando. Não pode romper a corda. Você tem que misturar o pessoal do profissional, senão a tua admiração, a tua coisa vai acabando pelo caminho, porque cada um está no seu papel de tentar fazer o melhor. Você tem advogados que querem complicar, dificultar e ser o bad cop das situações. foram 10 meses sem experiência nenhuma, com 30 mil reais na conta, que era o que eu tinha na época em um Kia Sorento parcelado em 60 vezes, falando no negócio que mudava a minha vida. De 15 milhões de reais, uma venda de 15 milhões de reais em 2017. Sim. Então, para mim aquilo ali era vida ou morte. Então eu falei para os meus sócios, falei, galera, eu vou me dedicar 100% a isso e vou entender tudo e sair realmente de fato como, cara, um, assim... Mas você vendeu como você queria? Vendi como eu queria. Ah, acho que... Meio a meio, vai. Os dois, acho que ele comprou o que ele queria e eu vendi o que eu queria. E você saiu 100% do negócio depois disso? Não, aí eu me torno sócio da Vetex, que eu faço um cash out, me torno, que foi a parte sensível da negociação, me torno sócio da companhia, assumo como head da unidade SMB que era a loja integrada X-Tech e aí vou para um trabalho de consolidar as marcas e de conseguir crescer essa unidade de negócio SMB e a Vetex se posiciona cada vez mais no maior. Aí depois eu vou para a vice-presidência institucional da Vetex, basicamente eu tinha a missão de alguns clientes grandes e dessa questão de Vetex Day, de marca, de evangelizar o mercado, né? Eu era o Chief Evangelist Officer. Adorei. Então o meu papel era evangelizar o mercado porque era muito simples. Quanto mais eu educava o mercado de e-commerce brasileiro, mais empresas do varejo se digitalizavam, mais a Vetex era a principal solução do mercado brasileiro. Então era um trabalho. Pergunta, como é que ficou esse relacionamento, como a gente está na arte de se relacionar a você, Mariano, e a tua, que era a sua ex-concorrente nesse momento? Porque depois de você massacrar os caras ou tentar infernizar durante um tempo, aí o cara te compra, aí vocês têm que conviver. Como é que é esse momento? É, esse momento, na verdade, ele não aconteceu porque o Adriano, que era o fundador da Loja Integrada, que começou ali no Dio a ser o cara que a gente iria trabalhar junto, ele desistiu e ele saiu antes de eu entrar. Tá bom, então um relacionamento a menos, tchau. É, eu já entro ali meio que assumindo a coisa toda. Eu tinha o Breno na época que foi o meu par ali, mas também ele em três meses já acaba saindo e eu acabo assumindo tudo ali e conseguindo construir um pouco do meu modelo de gestão. A relação com o Mariano sempre foi maravilhosa, sempre foi uma relação de lealdade máxima, sempre jogo aberto. Não, mas calma, lealdade mais ou menos, porque teve um momento aí que você se inspirou no cara, óbvio que depois que ele te compra, super, mas teve um momento que você foi pra cima. É, mas eu fui pra cima. Sua ego também foi uma coisa de negócio também. É, fui pra cima de boa. Ele entendeu. Tanto que o e-mail dele, ele me manda o e-mail falando assim, fala, cara, tenho ouvido falar muito de vocês. Só pede pro teu time de marketing tirar o anúncio que tá com a palavra Vetex no lugar de X-Tech, mas acredito que vocês só tenham se confundido. Porque a gente rodou, a agência realmente rodou o anúncio com a palavra Vetex. Abra sua Vetex grátis. E a Vetex era 80 mil reais pra você abrir na época. Mentira. Então era tão parecido o nome e a associação das pessoas que a galera da agência que a gente contratou na época confundiu ali. Real, assim. A galera fala, ah, confundiu, né? É, com certeza que o cara fala que não. De fato, o cara da agência era novo e aí ele acabou confundindo ali, trocou, mas a gente acabou gerando, olha como a vida é louca, né? Acabou aquele e-mail gerando uma mensagem do Mariano que faz a gente comer uma pizza, que faz a gente começar a negociação. Maravilhoso. E me fala uma coisa, depois disso você ganha seus milhões, você tá feliz, não foi pra praia de novo. Não fui pra praia de novo. E começa a empreender novamente. Como é que é o seu empreendimento? A primeira coisa que eu faço é voltar pra São Paulo. Você decidiu. É, porque... Na verdade eu não me mudo, mas eu começo a vir pra cá com muita frequência, porque eu começo a entender que grandes acontecimentos eles não têm agenda. Então... O que você quer dizer com isso? Que, cara, às vezes eu tô na rua, encontro com um cara muito estratégico, a cara fala, ah, vamos tomar um café? Não tem uma agenda. Aquilo ali. Às vezes você vai num evento que você nem ia e conhece alguém que vai te apresentar uma pessoa... Mas a tua vida não pode ser só gerada pelo acaso, né? Você tem que ir no evento, você tem que ser da Nécia. Mas a gente tem o poder de criar coincidências. Tá bom. Sim. Maravilhoso. Ih, você tá aqui, cara, tá... É, isso. A gente tem esse poder. Quando eu tava, por exemplo, negociando com a Cielo, que era lá em Alphaville, eu, pô, sabia que a Cielo era no prédio ali do lado do Iguatemi. Então eu passei quase seis meses, pô, indo lá pro... pro... pro Iguatemi pra almoçar por lá, pra acabar cruzando esporadicamente com as pessoas que trabalhavam na Cielo. E aí, porque aí quando você encontra... A pessoa cria coincidências. Maravilhoso. Então quando você quer se aproximar de alguém, vai no LinkedIn dela e começa a comentar todo o post dela. A gente sempre se lembra de quem comenta os nossos posts. E aí a chance de tu cruzar com essa pessoa em algum evento, em algum momento, e ela fala, pô, eu te conheço de algum lugar. lembrei seu nome. É porque ela vê o teu nome, vê a tua foto e de fato o cérebro... E não é só bater palminhas, gente, é tipo de fato fazer comentário de conteúdo participativo. É só curtir lá o post. Você não para pra ler a gente, você não para pra ler quem curtiu o teu post, quem botou legal. Parabéns, Marta. Mas alguém que fez um comentário qualitadinho. que trazia uma opinião, um comentário grande. Então assim, tem que investir tempo também de qualidade na relação ali. E também as coincidências. E aí, cara, você vai criando as coincidências. Então eu comecei a entender que em São Paulo é assim, você está na academia, tudo acontece a qualquer momento. E eu falei, cara, eu preciso me expor pra esse acaso e eu só vou conseguir estando mais presente aqui. Porque o que que acontecia? Na época, eu já tinha reencontrado o Tales, ele me ligava e falava, fala, irmão, tá onde? Cara, tô indo malhar com um COO da Nubank. Puta, eu tô no Rio, irmão. Cara, a gente tá indo jantar agora, cara, vai ter um pôquer. E eu, pô, tô no Rio, só vou tá quinta, só vou tá amanhã, só vou tá semana que vem. Então eu falei assim, falei, cara, pra vida que eu levo pro meu lugar de potência, que é conexão, que é network, que é, porra, comercial, eu preciso estar mais tempo exposto a essas situações. Não adianta eu estar no Rio e ficar passando pedaços do tempo lá. Então eu preciso, de fato, mudar essa história. E aí eu começo a vir pra cá, alugo um apartamento aqui, e aí na pandemia eu resolvo me mudar de fato pra São Paulo. E na pandemia, o que que você faz? O que que você decide empreender na pandemia? É porque um ano antes a gente faz o G4. E como é que nasceu a ideia do G4? Cara, eu sempre tinha usado educação como uma opção de canal de aquisição de cliente pro software da Xtech. Porque como eu não tinha grana, eu falei, cara, como é que eu boto 60, 70, 100 pessoas, potenciais clientes numa sala, porque não dá pra eu fazer reunião um a um. Lógico. Então eu preciso criar. E como é que você faz isso? Através de conteúdo, através de evento. Então eu meio que já usava esse modelo como ferramenta de aquisição e eu tava vendo as pessoas começar a ganhar muito dinheiro com educação. Porque a educação saía das instituições pra educação do professor, do mentor. Então eu comecei a ver essa mudança do infoprodutor, essa mudança dos especialistas. Então eu vi aquilo acontecer, vários caras desses eu patrocinava na Xtech e eram os meus melhores canais de aquisição e eu falei, cara, eu preciso cada vez me tornar mais um especialista. Porque isso me dá autoridade, autoridade me traz audiência, audiência me traz negócio. Então eu comecei a testar aí pra esse modelo de começar a monetizar a educação independente dela ser o meu canal de aquisição. Nesse meio do caminho eu chamo o Nardon pra fazer um negócio de educação comigo de e-commerce, porque ele era da Canui. Então ele tinha um know-how de e-commerce pra fazer. E o Thales já era o grande referência de inovação do Brasil. Então eu falo, cara, eu tenho aqui dois caras muito estratégicos. Então meio que eu vou me juntando ali com eles, além da amizade e tudo mais, a gente vai meio que se complementando, um ajudando ao outro. E aí o Thales sofre um acidente e aí o Thales resolve escrever um livro. E nesse processo dele querer escrever o livro ele fala, cara, a galera não lê mais, pô, vou fazer um curso. E aí ele me chama pra conversar, eu falo o que eu já fazia, aí ele convida o Nardom e aí ali, cara, de uma forma muito despretensiosa com o objetivo de fazer um evento, nasce o G4. E por que G4? Porque era de gestão 4.0. Então era tipo de uma gestão atualizada, né? Pegava o 4.0 da indústria que tava na moda indústria 4.0. Tá bom. E aí a gente falou, cara, gestão 4.0. Tanto que o nosso primeiro nome não é G4, é gestão 4.0. Aí os alunos começaram a falar, G4, G4, ainda vou fazer o G4. Aí a gente, em 2021, faz o lançamento da marca G4 Educação. E isso vira uma empresa que você começa a vender produtos de qualidade, que você começa a virar referência. Enfim, a empresa hoje tem um faturamento... É, de 300 milhões esse ano que a gente deve fazer. Cara, é uma empresa super jovem, né? Uma empresa o quê? Tem sexto ano agora. Mas sexto ano, isso que você começou em pandemia, mas que vai um ano pré-pandemia, mas com os eventos presenciais... A gente fez 12 milhões no primeiro ano, 22... Depois vendendo online. 22 milhões no segundo ano, que foi a pandemia, 54, 132, 205, e esse ano é 300 e pouquinho. Que loucura. E o que pra você vende mais? O online ou o presencial? O presencial ainda é maior. Mas o online também vem crescendo. Mas é que o G4, na verdade, ele acaba se tornando um ecossistema de negócios pra médio empresário brasileiro. Tá bom. Basicamente, a gente hoje tem a parte de comunidade, a parte de educação presencial, a parte de educação online, a parte de software que treina colaboradores de empresa, né? E as partes de ferramentas que a gente hoje em dia tá investindo pra médio empresa brasileira. Você que é empresário pequeno e médio brasileiro, o G4 é feito pra você. O G4, ele traduz as principais ferramentas, táticas, estratégias das empresas que mais crescem no mundo para a realidade brasileira. E qual que é o tempo médio de um curso do G4? O presencial é de dois a três dias. Os programas de comunidade, né? Os programas mais longos são de um ano e os online normalmente também são em janelas de seis meses a um ano. Ah, porque eles são maiores, são mais intensos, né? Diferente dos presenciais. Mas a pessoa já sai com alguma formação, alguma informação que você acha relevante? Sai, cara. O nosso objetivo é só ensina quem faz e o conteúdo tem que ser 100% aplicável. Agora, é óbvio, né? Cada um tem o desafio como gestor de traduzir aquele conteúdo para a sua realidade, para o seu momento de negócio, para colocar em prática. mas o nosso sucesso não é o cara comprar o nosso curso, sentar lá e ouvir o nosso conteúdo. O nosso sucesso, o nosso impacto é o quanto esse cara aplica para ele ganhar dinheiro, aumentar a eficiência, aumentar a margem, contratar mais gente, gerar mais valor, crescer. Então, a gente olha muito a métrica de empregabilidade. Ou seja, depois que quem fez o G4, quanto essa empresa contratou de pessoas? E quanto que essa empresa faturou a mais? Ou quanto que essa empresa... A gente olha muito hoje para a métrica de crescimento e principalmente de empregabilidade. Porque você só vai contratar mais gente se você estiver crescendo de forma saudável. Lógico, lógico. E por que eu falo empresa média? Porque é isso, cara. A gente fala com o empresário da construção, do serviço, da indústria, o cara da tecnologia, o cara lá, o executivo, o cara do enterprise. Cara, esse cara, ele já tem lá acesso à informação, a tudo. agora, o empresário que constrói o Brasil de verdade, o cara pequeno, médio, é o cara que normalmente abdicou a fase de estudo ali para poder construir o negócio. O cara tem que fazer, o cara tem que se virar. Então, esse cara, ele vai na raça, ele vai na garra, ele vai na habilidade, ele vai no dom, mas ele, se tiver um pouquinho mais de repertório, com toda a vontade que ele tem, ele faz um estrago. E é isso que os nossos números mostram. Os nossos alunos, eles normalmente crescem 100 a 150% a mais que os seus mercados. Então, se o teu mercado cresce 20, 30% ao ano, cara, se você tiver acesso ao repertório de ferramenta, cultura, rito, do G4, você vai crescer 60, 70%. Porque o brasileiro não é preparado, ele não é formado para ser empresário. Não, o cara se vira. Ele é jogado ali numa oportunidade, ou porque o patrão vai quebrar, ou porque ele perdeu o emprego. Então, quando você pega os cenários, as pessoas foram jogadas ali no empreendedorismo e elas não tiveram tempo ou janela para se preparar para aquilo. Então, a gente vem exatamente conseguindo com intensidade distorcer o tempo para formar aquele cara e falar, cara, você já é bom. Confio em você. Eu vou te dar mais referência, mais repertório. E eu falo que o maior valor que o G4 faz para o empresário médio brasileiro é renovar a ambição dele. O cara sai de lá com mais tesão no negócio. Vou fazer isso. O cara sai de lá com mais confiança. Ele sai da bolha. Ele renova a ambição dele. Ele sai do G4 mais apaixonado pelo futuro do negócio dele do que orgulhoso do passado. É isso que a gente, no final do dia, vai conseguir entregar para ele através do conteúdo e da experiência. Mas é isso que acontece lá. Dado que você está falando bastante desse empresário, a gente já está uma hora aqui, então eu queria te perguntar uma coisa. O que você pode dar de conselho para esse empresário que vai falar o seguinte, me falam muito isso, mas eu não tenho tempo para fazer relacionamento. Com quem que eu posso me relacionar? E você, cara, é o cara que veio todo ferrado da Tijuca e foi construindo esses relacionamentos. A coincidência hoje que a gente consegue gerar, eu e você, a gente tem recurso para gerar essas coincidências. Mas comentar no LinkedIn não custa nada para ninguém, que foi um exemplo que você deu. Mas que dica você pode dar para esses empresários que são do G4 e que, enfim, são esses médio empresários brasileiros, como é que eles podem ir cultivando esses relacionamentos que vão ser importantes para ele? Cara, acho que investir no network é exatamente igual a Escovaldente na academia. Você faz aquilo durante 10 anos e parece que não teve resultado nenhum e o resultado aparece. É exatamente assim. E não tem como você querer distorcer muito o tempo quando o assunto é relacionamento. Não adianta. Você não pode fazer uma criança uma gravidez em 3 meses, porque você vai ser mais intensa. Ela dura 9 meses. Relacionamentos duram tempo. Eles são construídos com o tempo. Você não compra. Você compra um acesso, você compra um contato, mas você não compra um relacionamento. Relacionamento você constrói. Então a primeira coisa é, cara, tenha disciplina na relação. Nas relações. Porque não vai adiantar você querer passar uma semana junto com uma pessoa. Quantas vezes você não viajou o carnaval com um grupo de amigos e nunca mais encontrou aquele grupo de amigos? É verdade. Ou seja, não dá para você querer distorcer a coisa. Não é sobre isso. É sobre a disciplina. Então acho que a primeira coisa é isso. Investir em relacionamento é investir sempre. É investir sempre. Encontre sua identidade. Seja autêntico. Aumente a sua agenda de contatos. Entenda quem são as pessoas e qual o papel delas na sua rede de contato. Tem pessoa na tua rede de contato que você só precisa ter o contato. Você não tem que ficar enchendo o saco dela. Total. Tem pessoa na tua rede de contato que você precisa marcar presença. Você precisa estar presente. Com certeza. Talvez a pessoa que você mais confie na vida você não vê ela todo dia. Aquele amigo lá das antigas que você sabe que você pode confiar em qualquer momento. Você não vê ele todo dia. Você sabe que você pode confiar. Então, uma agenda de contatos ela é mista. Ela vai ter um mix ali muito grande. Invista na sua marca própria. Invista na sua identidade. os seus objetos, a sua barba, o seu cabelo, a sua roupa. Ela fala antes de você abrir a boca. Isso é muito importante. Fala um pouco sobre isso também. É difícil ver homem falando sobre isso. É, que é a comunicação não verbal. Eu me lembro até hoje um momento que eu tive muito disruptivo na minha carreira foi eu pegando um Uber com o Guilherme Machado que era um amigão meu, um cara do mercado de corretores e ele virou para mim e eu andava barbudão, cabelão, e, pô, moletom. Eu era o cara da startup, eu achava que isso era cool e eu tinha vendido a empresa para a Vetex e a gente entra no Uber assim, eu estava gordão na época e ele vira para mim e fala assim, fala, bicho, você vai ser o gordão da tecnologia uhul ou você vai ser o sócio de uma empresa bilionária? Uma hora ali foi um baque e ele falou, cara, pô, se veste direito, aceita o teu novo ciclo, aceita a tua nova fase. Não estou falando para tu perder a identidade, mas eu estou falando para você encontrar a sua nova identidade no seu novo momento de vida. E aquilo ali para mim foi uma chave que virou assim, depois teve várias outras chaves que a gente virou. No próprio G4, a gente começava o G4, estava lá de calça, cargo, de camiseta e tal, aí a gente começou a falar assim, cara, uma coisa é o G4, os meninos do G4 ensinando, agora a gente, cara, é o empresário do G4, a gente é dono de uma escola de educação, eu preciso parar de usar a camisa de malha e usar a camisa pola, eu preciso começar a usar uma... Eu preciso aceitar o meu novo ciclo e não é que eu vou me... Eu vou encontrar a minha nova identidade nesse novo momento que eu represento. Não um personagem, na verdade, você vai entrando naquele sapato. Exato. E eu acho que é super poderoso essa comunicação não verbal, né, que é tudo, que é realmente tudo. Então, cara, hoje eu falo, eu falo para o meu vendedor, quer saber o... Se você trabalha como vendedor, a primeira coisa que você tem que se preocupar é limpar a porra da câmera do teu computador. Porque ninguém gosta de falar com alguém com a câmera toda suja, toda gordurosa, embaçada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é... É nos pequenos detalhes, né? Limpar a câmera do computador para que a outra pessoa do outro lado tenha uma visão mais clara possível sua. Então, é tudo, é o detalhe do celular quebrado, sem uma capinha, do celular sujo, tudo. Todos esses detalhes no final do dia formam o seu brand pessoal, formam a tua imagem. E não acredite diferente, elas vão te julgar por isso, elas vão te valorizar por isso, elas vão te desvalorizar por isso, elas vão te respeitar por isso, elas vão te admirar, elas vão se inspirar. Então, daquilo que você representa através da sua roupa, do seu cabelo, da sua barba, da sua fala, do seu jeito, as pessoas vão criar sentimentos e pensamentos de você. e é isso que no final do dia vai encurtar ou alongar a criação da relação com aquela pessoa, porque ela vai te dar uma abertura. E é com aquela abertura que você vai poder construir a sua imagem, que você vai poder construir o negócio. Então, se você conseguir ser mais assertivo, criar esse rapport, criar essa empatia, você de fato, e no final as pessoas não querem alguém igual, elas querem alguém verdadeiro, alguém autêntico. É, e também não é sobre o bonito ou feio, a gente está falando sobre ser inspiracional para as pessoas. É isso. você gerar aquele desejo na pessoa. E aí eu vou falar uma coisa que é verdade, eu posso falar porque eu tenho um lugar de fala, porque só vocês verem meu Instagram, verem minhas fotos na internet, vocês vão ver que eu brigo com a balança o tempo todo. De fato, ser magro aproxima, cria mais conexão, isso é um fato. Não sou eu, eu estou falando porque eu já estive nos dois lugares de fala, e quando você está bem, e aí eu não estou falando de magro ou não, estou falando de saudável. A saúde, você passa a saúde. A mensagem que você passa é que você sabe administrar a tua vida. Se você não sabe nem cuidar de você, gente, quem é você? Exato. Então, isso também é um fato. Doa quem doer, podem me cancelar, mas isso é um fato. Eu não estou falando de bonito ou feio, não é um jogo de beleza. a gente sabe que a beleza também acaba sendo um quesinho sim, mas a questão da saúde ela vem primeiro. As pessoas, elas querem se relacionar com alguém que elas se inspiram, alguém que elas... As pessoas são atraídas por aquilo que as outras pessoas têm e você deseja ter. É um fato isso. Em tudo. Em tudo. Você quer estar perto dessas pessoas. Eu tenho uma máxima que eu falo assim, seja mais interessante do que é interesseiro. Ah, com certeza. Agora, debate sobre isso porque todo mundo me pergunta. E ser mais interessante é simples, é falar mais sobre o que importa para os outros do que sobre o que você vende. Total. O que você vende vira natural depois, né? É naturalmente a pessoa vai querer comprar porque ela quer estar com você. Exatamente. Então, cara, é um fato. Eu brinco que brand é você estar onde seu cliente sonha em estar. Marketing é você estar onde ele compra você. Alfredo, eu estou amando essa aula de networking. Bem que você me falou, né? E para a gente finalizar esse bate-bola, um assunto que te agrada, que alguém te encontra e pode começar a falar com você. Ah, para falar à vontade de kitesurf, de surf. Eu não sei falar sobre isso, não poderia falar com você. Não, não. É network. É network, é legal. É que eu posso falar. Mas acho que kite, esporte em si, normalmente, é um negócio que eu gosto muito e, assim, um assunto que eu sempre vou estar disposto a falar, cara, sobre marketing, sobre cliente, sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre comportamento humano. Eu acho que quanto mais você entende das pessoas, mais elas te compram e menos você precisa vender qualquer coisa. Maravilhoso. Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? E a você que nos assiste, comenta o que você achou desse episódio, compartilha com quem você sabe que vai gostar desse nosso papo e se inscreve no canal para receber todos os nossos vídeos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto